Mano, eu acho que você concorda comigo e com os pro players que o mouse é uma das coisas mais importantes aí do setup, né? Se não, a coisa mais importante. Porque, vamos combinar, sem ele, véi, se você não tiver um mouse bom, você não vai acertar o bendito boneco no gameplay. E você vai ficar putaço aí e quebrar tudo. Então, vamos pegar um mouse bom pra quando você mexer aqui, né, você não tenha raivas com ele e problemas. Foi com essa ideia na cabeça que eu montei esse vídeo aqui, dedicado pra você que tá procurando aquele mouse bem bom mesmo, barato, né? Porque, pô, é bom aí comprar um negócio bom e barato e ficar muito feliz. Então, vou te passar aqui os melhores mouses custo-benefício aí pra você comprar agora em 2024, tá? Baratos também. E não esquece de ouvir o conselho dos pro players, porque, pô, mouse é muito importante, então vamos pegar um bom. Bom, começando aqui, então, essa lista, eu vou falar do Razer Death Fader, o Logitech G203 e também do HyperX Pulsified Core. Por que que eu vou falar desses três de uma vez? Porque são mouses bem parecidos, mouses mais de entrada. Aí, todos esses três vão vir com um sensor intermediário. É um sensor que, no geral, vai rastrear bem, não vai te deixar na mão. Só se você fizer movimentos muito rápidos aí, for um pro player dos deuses aí, que você vai perceber que ele não é topo de linha. Mas, cara, pra você que joga casualmente ou até competitivamente, ele vai servir muito bem. É um sensor que vai rastrear tudo muito bem ali. Todos os três aqui vão ter um switch de boa qualidade já. A construção vai ser mais simples também, porque é um mouse de entrada. No caso, eles também vão ter um software pra você poder configurar do jeito que você quiser, fazer macros e essas coisas, tá? Que você faz ali no software de cada um. E o que, de fato, você tem que ver na hora de comprar pra pegar a melhor opção pra você é a questão pegada do mouse, tá? O formato dele. No caso, o formato do Death Fader é um formato mais pra quem tem pegada palm, que é aquela pegada que você apoia tudo assim, a mão em cima do mouse, né? Você pega ele, tipo, apoia tudo a mão em cima dele aqui. Agora, pra você que tem pegada claw, né? Que é mais ou menos a pegada de garra, assim, ou a pegada finger tip, que você pega o mouse ali, controla o mouse com os dedos. É mais recomendado que você pegue o G203 ou o HyperX Plus Fire Core, tá? Dá uma olhada aí neles, vê o que você acha que vai se encaixar mais na sua pegada. E vai fundo, mano. Porque a pegada é o que mais importa aqui nesses mouses de entrada, tá? São mousezinhos bons, todos têm fio, porque são mousezinhos mais de entrada, como eu falei 40 milhões de vezes aqui. Isso tá seco, tá grosso. Mas a gente já vai ver mousezinhos sem fio, que são melhores e tudo mais, e ainda assim são baratos, tá? Esses três mouses, eles estão ali na mesma faixa de preço, mais ou menos 120 reais. Vale bastante a pena pegar eles, tá? Pra você que quer mousezinho de entrada que seja bacana. O segundo mouse dessa lista aqui agora é o MT750. Esse mouse aqui, mano, ele não é aquele mouse pra você jogar. Ele não é destinado a isso. Ele é mais pra quem procura produtividade, tá? Calma aí que a gente vai falar ainda de mouses melhores pra quem quer ter o melhor gameplay elevado aí. Esse MT750, mano, ele tem um diferencial que ele tem muitos botões. Então pra você que vai usar pra produtividade, vai ser excelente. Você consegue até configurar esses botões, as ações deles e tudo mais. Ele tem até um scroll lateral ali, que tipo, acho que vai ajudar bastante na produtividade. É bem legal esse mouse. Ele tem essa pegada também toda ergonômica. Achei bem legal isso aí. Acho que vai ser uma pegada que se você usar por bastante tempo, vai ser muito boa no geral. Esse aqui já é um mouse sem fio, com a conexão 2.4 GHz. É uma conexão, se você usar perto ali do mouse, né? Plugar no gabinete e ficar perto, ele não vai ter delay, tá? Então pode ficar tranquilo. E tipo assim, a bateria desse mouse dura de 1 a 2. Você pode perguntar aí, 1 a 2 dias? E não, é 1 a 2 meses, mano. Tá ligado? É dura demais. Então, tem uma bateria praticamente infinita. E o mais da hora é que ele carrega praticamente full em 3 horas. Então é 3 horas pra carregar e 2 meses pra descarregar. Bem da hora isso aí. O preço dele é de mais ou menos 140 reais já com os impostos, tá? Esse aqui você importa lá do AliExpress, mas você paga os impostos na hora da compra. Aí você não paga mais aqueles impostos na alfândega, né? Porque você já foi taxado na hora da compra lá. Putaria total. Agora o terceiro mouse dessa lista aqui é o Darmon Shark M3. Aqui a coisa já começa a ficar bem legal, assim, bem custo-benefício. Esse aqui é o mouse que eu já fiz review, assim como o do Logitech G203 também, mas eu acabei nem falando. Vou deixar o card aqui pra você ver, beleza? O M3 aqui, mano, ele já é um mouse sem fio, com aquela conexão 2.4 GHz lá. Então não tem delay praticamente. Ele vem com sensor top de linha, que é o sensor 3395. Então, assim, vai ter um rastreio perfeito. Você não vai ter problemas em questão aí, isso vai ser um sensor muito top. É o melhor que tem pra mouse sem fio. Ele é um mouse também bem leve, ele pesa 58 gramas. Então, tipo, uma pena na sua mão pra jogar FPS, vai ser maravilhoso. Os suítes principais, eles são muito bons, que é o TTC60M. No geral, são muito bons. Bateria dele é de 500 mAh, então vai durar bastante ali, mais ou menos umas 80 horas ali. E aí você pode recarregar, é bem rápido pra recarregar... Eita porra! Pra recarregar no cabo, né? Tá tenso falar. Ele tem várias cores, na cor preta, branca, bege e outras cores também. Ele é um mouse grande, né? Então a pegada que vai ser mais recomendada pra você usar é a Palme. Inclusive, ele tá até aqui, eu não tinha visto. Aí você vai usar ali, mais adequado, a pegada Palme, né? Mas pra pegada Clow, aqui você também consegue usar a Fingertip, mas é um mouse maior pra pegada Palme mesmo. Você consegue encontrar ele ali na Amazon por mais ou menos uns 300 conto, sem mais imposto, tá? É o preço final. Mesmo que lá no anúncio tá escrito que é um produto importado, não tem mais imposto, tá? Pode comprar tranquilo. E antes da gente ir pro próximo mouse, eu vou te lembrar aqui pra comentar a garrafa de água aqui nesse vídeo, porque faz toda a diferença aqui pra esse canal. Deixa o gostei também e se inscreva nesse canal aí, cara. Quarto mouse da lista agora é o Gepro Super Light. Esse aqui não é muito bem um mouse com os benefícios, mas é o melhor que tem aí, que muito pro player usa, tá? É um mouse muito leve, tem um sensor top de linha, com construção muito boa também. Ele pesa, tipo, por volta ali dos 60 gramas, igual a M3. Só que os pro players usam muito por causa da pegada dele, que é uma pegada mais universal ali. Como ele não é muito mouse com os benefícios, eu não vou falar muito dele. Ele é o melhor aí que você pode ter atualmente, basicamente é pra jogar. Só que o precinho é mais ou menos 800 conto. É muito caro, viu? Então acaba não valendo muito a pena. E aí pra você que gostaria de ter um Gepro Super Light, cara, tem uma opção que eu ainda vou falar nesse vídeo, que é basicamente o Gepro Super Light muito mais barato, tá ligado? É praticamente, literalmente, o Gepro Super Light por 200 reais, tá? O quê? Não acredito. Então fica aí pra você ver qual mouse que é esse. Quinto mouse dessa lista é o Attack Shark X3. Cara, agora o negócio vai ficar bom, porque a partir daqui é mouse muito bom por preços, assim, razoavelmente baixos, tá? Assim, cara, é até ridículo, assim, os preços que os mouses aqui são muito bons, tá? Esse X3 eu já fiz review também, vou deixar aqui no card se você quiser ver. Ele é um mouse que tem um sensor top de linha lá, o 3395. Ele também tem um peso bem leve ali, de 55 gramas mais ou menos, então pra jogar vai ser uma pena, vai ser bem bom, assim. Os suítes principais que vem ali são de ótima qualidade, são os suítes Black Mamba, estimativa de 80 milhões de cliques, tá? A bateria dele que vai ser um pouco menor, que vai ter 300 mAh, vai dar ali mais ou menos uns 40 horas de bateria, mas aí você pode recarregar, né? E é rapidão pra recarregar. Ele tem software, tem na cor preta, branca, vermelha também. Aí o software você configura ele e tudo mais, DPI, essas coisas. Tem várias opções lá no software pra você mexer. Ele é um mouse menor, então ele vai atender ali mais pegada claw e fingertip, porém se você tiver uma mão não tão grande, você até consegue usar a pegada palm, tá? Lá no AliExpress que você encontra ele, cara, ele sai por mais ou menos 140 reais já com os impostos embutidos, e às vezes em promoções você pega por 120 reais com os impostos embutidos. Então é um mouse bem baratinho, que vale muito a pena, tem configurações top de linha. E rapaziada, só um adendo aqui, agora eu vou começar a postar conteúdo no Instagram do Claytech, então segue aqui, que está o arroba dele magicamente aparecendo, vai lá no Instagram e segue, que eu vou começar a postar conteúdo, a belezura. O sexto mouse agora nessa lista é o Ajax AJ139 Pro, que é o G Pro Super Light, que eu falei pra vocês, que tem um preço muito baixo. Inclusive, mano, pra você não falar que eu prometi, ele é o mouse que eu mais uso praticamente, ele fica aqui sempre na minha mesa, acho que é o mouse que eu mais uso, porque ele tem uma pegada muito universal, tá? Como eu disse, ele é um mouse muito bom, ele vai ter o sensor top de linha, que é o 3395 também, em questão a rastreio, você pode ficar despreocupado. A partir daqui, eu nem vou falar, mas todos os mouses são sem fio, com aquela conexão 2.4 GHz, tá? Pode ficar tranquilo. Ele também tem um peso bem baixo, que é tipo 60 gramas, mais ou menos, que ele pesa, então é bem leve, é tipo um G Pro Super Light mesmo. A bateria dele, que não vai ser tão grande também, é de 300 mAh, então vai durar ali mais ou menos 40 horas. Os switches principais que vem aqui são excelentes, são o Ruano Blue Shell PicDot, que tem uma sensação tátil muito boa, e aí ele vai ter essa pegada, né? Que é um mouse tipo médio, assim, então é uma pegada praticamente universal, você consegue usar palm aqui muito bem, pegada claw, e fingertip também, tá? Eu uso o claw, e às vezes uso o fingertip, a maioria das pessoas usa palm, então esse mouse aqui vai ser muito bom aí pra você. O preço dele é de mais ou menos 170 reais, com os impostos já embutidos, e aí às vezes ele fica em promoção ali, por 140 já com os impostos, então é um mouse bem bom aí, até pra pegar promoção, fica bem mais barato. O sétimo mouse agora da lista é o Kisona M600. Esse aqui já é uma opção melhor, que ele tem um pouco mais de bateria. Ele vai ter todas essas características, né? De ter um sensor top de linha, é o 3395, ele também é bem leve, pesa ali por volta dos 60 gramas, e aí ele vai ter esse diferencial que ele tem um pouco mais de bateria. Ele tem ali mais ou menos 500 mAh, então vai dar tipo umas... Agora deu caralho, que cheguei muito. Umas 80 horas de bateria aí. Os switches principais que vem também são o Ruano Blue Shell e o PicDot, então são switches excelentes, assim, porém ele é um mouse pequeno, então pra você que usa claw e fingertip, ele vai ser o ideal ali, pra você que usa palma e não vai ser muito bom, a não ser que você tenha uma mão pequena, tá? Se você tiver uma mão grande, não compensa muito pegar ele não. É mais pra quem usa claw e fingertip, esse mouse aqui, tá? E ele é uma ótima opção, porque ele também custa por volta dos 170 reais, com os impostos embutidos já, lá no AliExpress, e ele tem mais bateria, é um mouse muito bom, tá? O plástico dele também é bem... Assim, um plástico de uma qualidade muito boa, pelo que aparenta, quando você pega nele ali e toca, ele tem uma sensação ao toque muito boa. E lembrando que o Kisona M600 aqui também tem software pra você poder configurar tudo que você quiser, tá? Agora, o oitavo mouse aqui dessa lista, cara, é o M800 Pro com sensor 3395, que tem outra versão que é um sensor um pouco pior, mas esse aqui vale mais a pena. No caso, as especificações vai ser, tipo, praticamente as mesmas, tá? O que muda mesmo é que ele vai ter o peso um pouco maior, que é de 72 gramas. Pra você que prefere mouse um pouco mais pesado, vai ser muito bom. A questão de bateria mesmo vai ser a mesma coisa, 500 mAh, então ele vai durar ali umas 80 horas. O resto vai ser praticamente tudo igual. O que muda, de fato, é a pegada dele. Então, ele vai ter um formato um pouquinho diferente, pode ser que fique mais ergonômico pra você que usa cloud e fingertip. Ele também não é um mouse muito adequado pra pegada palm, tá? Então, dá uma olhada aí nas fotos e tudo mais e vê o que você vai achar melhor pra sua pegada, né? Por isso que eu tô trazendo várias opções aqui, porque você analisa e vê o que você acha que vai ficar melhor pra sua pegada. Porque, muitas das vezes, é isso que dita se você vai acertar bala ou não. Se você tá com o mouse confortável na mão, tá? Porque eu tô falando desses mouses aqui, todos têm as configurações top de linha, praticamente. Então, são mouses muito bons, que em questão de configurações, não vai te deixar na mão. Qual que vai ter a melhor, ali, ergonomia pra você, tá? O nono mouse aqui é o Rapu VT9 Pro, que é o mouse que eu tô aqui usando aqui nesse exato momento aqui agora. Esse aqui também é o mouse que eu fiz review. Praticamente desses do AliExpress, eu já fiz os review todos aí. Eu vou deixando os cards aí, né? Que é aqui. Agora eu decorei. Se eu tiver errado, não vou aqui, mano. Puta que pariu. Mas acho que é aqui, né? Eu vou deixando os cards aí, enquanto eu vou falando aí, depois você clica aí e vê os reviews aí separados. Esse Rapu aqui também tem configurações ali excelentes, sensor top de linha. No caso, o sensor dele vai ser um pouco melhor ainda, que é o 3398. Então é um pouco melhorado, mas vai rastrear tudo perfeitamente aí, igual os outros também. É mais pra encher linguiça, né? Tipo, ah, nossa, o sensor é um pouco melhor. Mas tipo, mano, os outros também você não vai perceber, porque ele já rastria perfeitamente. Enfim. Esse aqui também é um pouco mais pesado, ele pesa ali por volta dos 69 gramas. Os switches principais aqui são um pouco diferentes, que são homerom. E é um switch muito bom também, tem uma sensação tátil muito boa. O diferencial dele é que ele tem mais bateria que o normal, ele também vai ter 800 mAh, igual do MT750 lá que eu falei, lembra? Só que vai ser aqui no mouse, né, gamer, considerado gamer pra jogar. E, mano, é tipo, praticamente uma bateria infinita, tá ligado? Como é um sensor muito melhor, aí essa bateria vai durar ali mais ou menos 160 horas. Mas mesmo assim, é muito tempo de bateria. Ele tem várias cores, tá? Em várias opções, aí tem essa branquinha com alguns detalhes de azul e preto, que eu peguei, mas tem outras ali versões preto e dourado também, muito bonito. E ele também é um mouse, assim, médio, então ele vai ser bem universal, tá? Pra você que usa Palm. Ele é tipo também o AJ139 Pro, tá? Com mais bateria, um pouco mais pesado, né? Mas ele vai ser bom pra você que usa Palm, Fingertip e Cloud também, ele é bem universal. Ele também tem um software pra você poder configurar tudo nele, bem intuitivo ali. E o preço dele é de mais ou menos 180 reais com os impostos embutidos já, tá? Então o mouse aqui tem bastante bateria aí e tem configurações muito boas. O décimo mouse que eu deixei pra falar aqui é novamente o Darmon Shark M3, porém agora do AliExpress, tá? Só lembrando que você pode comprar no AliExpress o M3 e aí ele vai sair mais barato. Ele vai sair por 230 com os impostos embutidos já, tá? Então compensa bem mais você pegar no Ali do que na Amazon, porque no Ali é o mesmo mouse e ele é mais barato. Então é isso, tá? Muito bem, comenta a garrafa de água aí pra mim, cara. Faz toda a diferença aqui, você sabe disso. De verdade, faz toda a diferença. Então comenta, deixa o gostei e se inscreva aí pra mais vídeos como esse aqui. Bem legalzinho, daquele jeito. Então eu te vejo aqui em algum desses dois vídeos aqui. Aqui eu vou deixar um vídeo muito bacana pra você ver. E aqui também tem outro vídeo que é Supimpa. Então clica em algum desses dois vídeos aqui e a gente se vê lá. Valeu e falou. Tchau. Tchau.